olá pessoal pessoal do youtube muito bem um bom dia aí a todos botado boa noite aí eu tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês alguns achados né algumas pedrinhas que nós encontramos em alguns lugares algumas regiões aqui é a gente andando aí pela pelos lugares gente encontra né em barrancos eu quero até fazer um vídeo é um dia aí indo a essas estradas nessas barracos aí mostrando para vocês aí como é que a gente encontra isso aqui não é uma lavra que a gente trabalhou na região que a gente anda nas estradas é ver e para e procura aí a gente encontra então tem esse aqui ó que eu encontrei eu não sei eu achei essas peças coisinhas e de uma pesquisa olhando aí na internet e o pessoal isso aqui não sei o pessoal chama isso aqui de magnetita uma espécie elas é de ferro elas grudam em imã elas parecem umas piramidezinhas com várias pontas não sei né e tem bastante lá no local lá onde nós passamos e vindo se que a terra é uma terra vermelha a terra bem roxa vermelha aí tem muitas essas coisinhas nas pirâmides aqui na região aí a gente vai achando encontrando e a gente junta e eu hoje resolvi mostrar para vocês aqui essas pedrinhas essa aqui é também foi encontrada é uma é uma ametista né é encontrada também no estrada na beira de estrada a terra bem vermelha local e aí eu olhando o chão a gente achou ela é ela é vermelhada roxa né para ver que é uma pedra muito bonita então isso é só uma mostra do que pode ter lá no lugar esta daqui também é uma pedrinha aqui é formação de águas marinhas aqui é águas marinhas eu tenho certeza que é águas marinhas a gente acha os barrancos a terra lá é um saibur uma terra assim branca misturada com rosa uma cor assim bonita e aí a gente vê aquelas malacacheta e entre as malacachetas a gente encontra essas pedrinhas são muito bonitas é aqui também é do mesmo lugar daquela ali é muito legal e é esta esse cristal também muito bonito eu achei muito bacana muito linda esse cristalzinho também é achado é na região onde foi achado essa essas pedrinhas aqui parece umas pirâmides mesmo é é essa aqui esta aqui esta aqui também é também de escoras de água marinha também ó encontrado lá essa daqui e também essa aqui foi encontrada é numa região de rio de beira de rio é muito bonito isso aqui ó essas essas também a gente encontra aqui na região a gente é um pedaço são quebrados né fagulhas de pedras e ó muito linda muito bonita mesmo essas pedrinhas aqui é também uma uma escola de água maria também e vem com essas pecinhas inclusas aí grudadinha nelas aí já tem muito até se soltando aqui as magnetitas vem mais o que aqui ó tem esses cristais ó a gente encontra na região onde a gente anda nas mangas e aí a gente vê cascalho muito um quarto no chão no chão e vê acha essas pontas essa daqui é muito bonita e essa aqui foi no estado de minas a gente andando encontramos essas aqui também é um barranco essa aqui essa aqui foi aqui na região da caatinga o rapaz abriu um tanque e na terra eu encontrei essa pedra tem essa aqui também que é encontrada aqui na região também que é encontrada aqui na região também em cima da serra que tem aqui eu andando por lá e eu encontrei aqui eu encontrei essa pedra também muito legal aqui a gente anda bastante e encontra as pedras esse cristal é também veio de minas esse aqui veio junto com esse aqui na mesma região cor diferente mas a mesma região e esse é o que eu encontrei aqui na manga de gado essas aqui é aguas marinha e esse aqui foi um amigo que me deu para que eu pudesse estar mostrando aqui e eu falei que tinha encontrado mais escolas na região dele lá e foi mostrando essa que são essas escolas aqui aí ele mostrou que deu essas aqui tudo no pacotinho e ele me mostrou são muito lindas as pedrinhas muito bonitas e a região aí pode quem querer ver é muito bacana esta daqui é uma uma ametista preta na região tem essa ametista preta tem uma ametista amarelada ela é uma ametista amarelada lá e aí o pé é roxo né mas aí os pião aqui ficou assim tem preto e tem ele lá é amarelo transparente o preto não é tão transparente não esse é um pedacinho de um cristal rosa e foi encontrado no mesmo lugar onde foi encontrado essas águas marinhas e tem essa pedra muito bonita essa pedra ela foi encontrada também é num lagedo aqui de um do rio no mesmo local onde foi encontrado essa aqui da mesma região então a gente ia andando aí pelos matos a gente acaba encontrando essas pedrinhas eu achei muito legal muito bonita essas pedrinhas que estou aí mostrando pra vocês e tem essa aqui roladinha também é rio ok pessoal muito obrigado aí valeu daí um joinha ajuda aí a gente divulgar isso aí ok e o meu abraço aqui pra zé douradinho pra alê pedras preciosas adriano pedra preciosas pessoal aí do hobby do ouro que a gente assiste os canais desse pessoal aí muito legal pessoal aí do solo da sorte beleza é também tem o frisa frisa news acho que é isso aí também aí que incentiva a gente a procurar essas coisinhas aí divulgar entendeu um abração aí a todos tchau tchau Um, dois, três.